O Presidente da República declarou que para consolidar a soberania do país é preciso que todos os líderes se empenhem na garantia da paz e estabilidade. Após a visita do navio pacífico dos Estados Unidos da América, o Presidente da República, José Ramos Horta, declarou que consolidar a soberania constitui uma responsabilidade do Estado. No entanto, para mais consolidar a soberania do país, é preciso que todos os líderes se empenhem na garantia da paz e estabilidade. O Chefe de Estado salientou que o Estado timorense deve manter o fortalecimento da cooperação com a Indonésia e Austrália. Dantes, Timor-Leste, lutou pela soberania do país na delimitação da fronteira marítima com a Austrália. Enquanto, o Estado timorense continua a enviar esforços para resolver as fronteiras terrestres de dois segmentos, bem como Bija-El-Sunan e Noel-Bese-Citrana. Manuel Guzmão e Domingos de Deus, na reportagem. Se você tiver informações factuais e não atuais, se inscreva no canal RTTL e ative o botão de notificação. Se inscreva no canal RTTL e ative o comentário, se inscreva no canal RTTL e ative o notificação. Se inscreva no canal RTTL e ative o notificação.